Se você não assistiu o episódio anterior, não perca. Nayara, você conhece o VTEC Segunda Geração? Corre até a descrição do vídeo e deixaremos pra você o link dos episódios anteriores. Fala, galerinha! O que foi? Esse Fala Galerinha é meu! E vamos apresentar pra vocês, hoje, o kit Arhive Sensor, o kit número 6. Gente, vocês colocaram pra serrada. Não tem pra serrada. Outra pegadinha, né? Pegadinha do bloco parte 2, galera. Galera, esse aqui é o nosso kit número 6, Arhive Sensor. Vamos começar pela parte de central. A central hoje já é na nova caixa, segunda geração. Chicote com acabamento de malha náutica. Sensor de pressão na versão mais top é o sensor de aço inox, tá? O chicote já vai completo, montado. Os sensores são de alumínio, não mais de plástico. Com os bracinhos de inox, tá? Um acabamento top e durabilidade eterna pra esses sensores. E no bloco, que é o que a Nayara estava me questionando agora, Certo? É o seguinte. As duas versões estão utilizando o bloco mais compacto, De 10 milímetros. Que ele é mais baixinho. E ele tem a saída do chicote com malha náutica. Então, nas duas versões, eu consigo utilizar. Se eu quero montar ele já com suporte de porta-malas, Ele vai do jeito que vocês estão vendo aqui. Com o suportezinho já, pra fixar ele. Certo? Pra fazer uma montagem. E com tampa, com o lobo em cima. Se você quiser uma outra versão mais robusta, certo? Eu posso fornecer ele na versão ainda mais compacta, Que não tem a tampa, certo? Mas que vai com o nome do lojista gravado em cima. Tá? Então já vai com suporte, né? Porque esse nenhum suportezinho antes a gente tinha pra venda. Não, e agora, nessa composição da promoção comemorativa de 20 anos, Porque é algo que os lojistas sempre vinham na loja, Porque a gente fez, né? Lá no nosso showroom, a gente mostrou, Os lojistas acharam bem clean, sabe? Pra você fazer uma montagem, às vezes quer deixar o bloco assim na frente, Compressor atrás, o cilindro, e acharam bem bacana o suporte. Quem não quer algo muito grande como um suporte montado testado? Exato. E de opções, são os compressores. Que você pode escolher ou um DXC, Ou você pode escolher dois 385XC. E aí a montagem... Cilindro de alumínio também, né? Cilindro de alumínio. Cilindro de alumínio. Cilindro de alumínio, suporte alta também. O cilindro de alumínio tá como padrão já nesse kit, certo? Já tá como padrão. Como você disse, a bolsa 7.0 já tá padrão nesse kit. E tem o opcional de colocar 10.0 também. É isso aí. Eu mudei pra 7. Mais uma pegadinha? Isso aí eu nem sabia. Vocês estão vendo? A pegadinha não é só ali. Porque eu tô lendo o papel aqui, tá 6.0, viu? Essa nem eu sabia. Na hora de lançar o kit eu mudei. Ué, mudei pra melhor, não é legal? Não, sim. Não é legal? É isso aí. Fiz mais upgrade ainda no kit. A ideia é essa. A ideia é prestigiar os nossos clientes na comemorativa de 20 anos, certo? Porque a gente tem de melhor. Essa é a ideia. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam. A pegadinha também era. É, gente. Aquela que, assim, eu sabia todas as composições. Eu vou tirar o sensor, tá? Chame em todos. Eu vou... Você pode decorar tudo quanto você quiser, enrolar a mão e tudo e bagunça toda a sua vida. Vai, gente. Troca a verdade. Fiquei sabendo que dá pra acrescentar o amorcedor 100% novo nos kits. Sempre dá pra acrescentar, galera. O amorcedor 100% novo nos kits. E o preço é campeão pra vocês acrescentarem esse equipamento. Queria agradecer a evolução da Castor. E vocês estão acompanhando os nossos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Não percam que vem mais novidades por aí.